Fala galera, beleza pessoal? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram Samy Underline Fatal e se você quiser comprar ou vender alguma continha no Detanque Brasil Fala comigo no Insta que a gente resolve, tá? Mano, esse vídeo aqui a gente vai tentar upar as cartinhas o máximo que der por enquanto E vamos abrir nosso orifício nível 2 pra gente conseguir dar uma disparadinha que a gente, pô, ficou um pouco atrás, né? Eu fiquei um pouco sem tempo, hoje que eu tô gravando o vídeo, é quando dei aquele ciclone que eu falei pra vocês Então, tipo, já fiquei meio atrasado, nossa, mas tem muita cartinha, caralho, nossa, velho É, vai dar bom, tá? Ó, upamos um nível, quase dois níveis, mano, aquele nível foi roubado Olha, aquele nível ali foi roubado, era pra ter upado, mano, mas ok, né? Demos muito azar, parece que quanto mais cartinha tem, menos dados, pô, olha esse aqui, ó Quase upou e tinha bem menos, tá ligado? Mas ok, upamos dois níveis, quase quatro níveis no caso, né? 27,400, vamos upando daqui a pouco já mais um pouquinho de cada vez E vamos dar um pause aqui, a gente vai procurar algumas cartinhas, procurar missão também de broco, já voltamos aí Galerinha, outro dia aqui, mano, tô prestes de abrir uma live Vamos pra nossa prática antes que o pessoal upe Porque acho que tem uns dois dias que eles estão upando antes de mim, né? Tô acabando sempre meia-noite, essa hora acabou aglogando a cronã Então vamos pôr aqui o que dá agilidade, porque como ela tá baixa, ela dá vários ups, né? Vai aumentar mais FC pra gente, beleza Vamos lá, ó, 27, cai quase 500 Tô comprando umas cartinhas da formiga aqui Que eu fiquei devendo de comprar, só que hoje foi tanta correria aqui em casa, mano Que eu nem consegui ter tempo de jogar no The Tank Aí vamos fazer uma livezinha à noite pra gente fazer uma missãozinha Já voltamos Galerinha, tamo passando o BA aqui do nada Vamos passar o BAzão aqui, ó Vamos ver os prêmios que dá A Luana atrás de tu te olhando Gente, tamo na live aqui com mais de 400 pessoas, mano Tamo junto demais Dois da manhã de novo, vocês são demais Tamo junto, véi Tem o André de outro Dois oi da EMI Ai, mano Na moral, véi Eu tô com a cabeça, a nuca tá explodindo de tanto rir, mano Na moral, vocês são foda Gente, pra quem não sabe que eu tô assim O Kelvin mandou 100zão pra eu virar um corote, véi Eu já não tô nada, véi Quero minha super, filho Cabar o BA Cabar o BA vai rolar super, tá? Sorteio de super arma Bichinho tá chapando na live Tô nada, tô de buenas Estou de buenas Mandar mais uma agora 3% Vamos lá Eita, gastei cupom Agora dropa BA Dropa boomer Mano Na moral, esse vídeo aqui Sabe, essa live acontece de Mano, ô Ruffles, você tá por fora Ruffles, é as melhores lives, mano É as melhores lives, mano Lobo mau Lobo mau é engraçado, mano Ih, errei Hum, errei feio Nossa, errei muito feio, véi Dropa, Brasile Saudade da ETzinho A quantidade de live? Meu Deus, mano Vai dar ruim esse BA, véi Meu Deus Eu não tô enxergando mais nada, galera Que que é isso? Pô, e o Kelvin queria mandar mais sim Pra eu tomar mais um corote Eu não recusei Não tem como, né? Não tem como Gelo Nossa, alô Vocês são todos safados Esse povo da live agora, hein? Ainda bem que já é depois de meia-noite Pô, pode falar as veiras Pô, não Acaba essa merda, véi Quantos pra virar mais um? Mano, 120, véi Não, não, não Não, oxi Eu tô aparecendo, não, não, cara, não Live da Manu A galera da Brasileira Manda mais 10 pra uma dose Ó, o Pedrão O Pedrão vai mandar 10 pra uma dose Quem mandar mais 10 Completa a dose Eita Já tá aqui o drop? Ah, mano Veio nada, pô Nunca vem nada Ó Pedra nível 4 Vamos ver se viria Escudo do Barão Humano Escudo do Barão Do lado do Salvatore Gente, isso aqui vai uns 500 conto Mano do céu Nossa, até que enfim Veio algo bom, mano Puta que pariu Já voltamos, hein, galera Galerinha, outro beazão aqui Ó, 7% Vamos ver Vai passar, eu acho Mas os caras vão morrer Vai passar Vai morrer o Sam e o J Eles vão mandar dano Peguei mais um Pô, beleza Fechou Se pá, acho que eu mato 40, 30, tá ligado Fechou, fechou então Dá pra passar Crita, crita filha da... Hum, bom live Teremos uma vez true, né? Teremos uma vez true, isso pô Teremos uma vez true na live Samy, ativa a gravação E ativa o modo sobra Não tem... O modo sobra não tem como, não Gravação dá Ih, o J vai morrer, mano Se o J morrer, eu morro junto Ah, nossa Saiu a queimação Nossa, ninguém morreu, mano Que isso Ufa Que isso, ninguém morreu Vai virar uma vez true, mano Vai virar uma vez true, mano Que isso Mano, ó Primeira cartinha, primeira fileira Segunda cartinha, segunda fileira Terceira cartinha, terceira fileira Ah, se foder Olha isso O que será que veio de bom? Super dando no 3, só Só Ah, já voltamos aí, galerinha Garupa, as cartinhas do bugou aqui da Cronan Já deu outro dia, mano Aproveitar e já fazer a missãozinha aqui, tá? Vamos ver, atualizar a quantia pra vocês Isso aqui também é uma coisa praticamente Não mudou muita coisa não Não tem nem o que mudar, na real Então, eu gosto Não, vamos fazer o seguinte, velho Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui, ó Medalhas e comprar Na real, deixa ele fazer isso Porque dá pra comprar Eu já falei com ele Acho que ele tá fazendo também Ele tá comprando Composição com medalha, tá ligado? Aí deixa ele fazer isso aí Vou entrar na Sam daqui a pouco Que a gente já começa aí, tá? Ó, gente Aproveitar pra pegar essa missãozinha de tempo online Que agora que a gente completou aqui, né? Na Samy foi rapidinho já Ah, bem na hora que eu queria pegar a pérola nível 4, mano Ocupou espaço da mochila Vamos pegar ali E vamos pegar nosso super dano 4 Com toda a certeza desse mundo Nossa, já voltando Galera, aqui na Samy, mano Vamos pegar as cartinhas Não sei se tava upando Acho que tava quase upando Não lembro Eu não tenho certeza absoluta Mas vamos dar uma olhadinha aqui Se tava quase ou não E outra coisa, gente A gente tá ficando meio pra trás Assim, em relação a ranking Porque a gente não pôr a nossa Nossa Eita, buguei o que eu ia falar A gente não pôr a nossa orifício Mas a gente vai upar agora Então pode ficar suave Que a gente vai dar um Uai, mano Coloquei duas práticas E acabou o tempo Oxi Será que já usamos? Só que eu acho que a gente Não tinha usado não, tá? Enfim, vamos Atingir o máximo Ah, a gente pegou nível 29 A gente não pode mais usar prática Não pode usar mais composição Eita, meu Deus Foi o corote de ontem, mano Que isso Tô bugando tudo que eu tô falando Enfim, vamos abrir nosso orifício ali Não, é daqui Do chapéu Pronto Super dano Cadê o super dano? Cadê o super dano? Mano, cadê os? Oxi Deixa eu pegar um super dano aqui na cronã Pra ver se tem Pra ver se vai via Super armadura, 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 armadura Que isso, velho? Tem que comprar um dano Vamos lá Comprar um dano rapidão Pera aí Mano, ainda bem Você que eu sou mão de vaca Porque olha o tanto de dano Que tem aqui, ó E eu fui procurar Antes de querer comprar Vou até usar um Que é ilimitado Então vamos lá Falei, ah, mano Vou usar Vou procurar, né Antes de comprar Comprar é um bagulho muito pesado Vamos botar aqui Vamos ver a UFC que pega, tá? Vamos ver a UFC que pega Acho que a gente pega uns 28 Não pega? 28 Nossa, miserável 27,919, mano Ok, vamos ver se a gente consegue upar as cartinhas Essa aqui vai dar pra upar Beleza, nível 13 Cara, as cartinhas agora A gente também tá Olhando pra conta do crono Nossa, tá bem pra trás, né, mano? Porque até a double gold Ele já tá nesse nível Que a gente Vamos ter mais já Vamos ter que dar uma focadinha Nas cartinhas aqui Ó, nível 11 A outra nível 13 E uma quase 13 também Vamos comprar as cartinhas daqui a pouco 27,974 Vamos ver como é que tá o hall aqui Ah, porra Tamo top 8, pô Top 8 Ó, tamo top 8 Tá vendo a diferença? A gente tava pra trás, mas é porque tava tudo igualzinho o FC, mano Agora que a gente pegou um pouquinho a mais Já dispara E olha só Top 8 a gente tá Outra coisa Por exemplo Ó a conta do coruja É... Ele tá com... Um... Três orifícios nível 2 A gente abriu o primeiro agora Tá ligado? Abrimos o primeiro Então, tipo, pô Dá pra subir bastante FC ainda, tá ligado? Só de abrir mais dois orifícios A gente pega quase 29k Então a gente estaria... A gente estaria onde, mano? Estaria aqui, ó Top 4, pô Tá ligado? Que da hora Galerinha, voltamos aqui Agora temos o Nacronan, mano Ele botou mais 50k de cupons E tem alguns baús aqui Alguns, tá? Tem alguns baús mesmo Então vamos abrir alguns baús aqui Pra ver que super arma que a gente tá Que a gente pega Vamos ver se a gente pega já um dano aqui Pô, cara Ele não pega dano, mano É incrível o negócio desse também Difícil, tá? Vamos lá Vou abrir primeiro esse baú de super arma Que é mais simples E pegamos um super sexto Ok Agora vamos vir aqui Do baú mais hard Super trovão, mano Super trovão, ok E a próxima Super trovão de novo, mano Caralho, viado É isso, galerinha É isso Galera, vamos lá Liberou o Up, mano Vem algumas missãozinhas Fortalecimento Missão surpresa nova Mas tudo de pedra, tá? Nada que seja Ai meu Deus Que interessante Mega oportunidade Não, não Nada de mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá, né? Já vamos abrir umas cartinhas aqui Ai, ai, mano Ai, ai, mano MG é missão da guild Tá, mano? Cara, será que a gente consegue Colocar suave o dono e o chapéu? O que vocês acham, velho? Ou será que vai ser um pouco mais hard Do que a gente imagina? Cara, eu acho que dá pra suave Tá, vamos ver Eu vou Não tem nem composição pra falhar, né? Vamos, vamos, vamos ver Vamos ver Tem algumas composições Mais 80 Ou mais 50 aqui Ok Daqui a 3 meses Liberam mais 10 Que isso, caiu Caiu Tá pistola ali, ó Ô, sucesso Mais 50 Mano, quando dá sucesso De composição mais 50 Eu acho incrível, tá? Eu não tenho essa não, pô Prefiro que dê Você não tá gravando? Tô gravando Tô gravando Pelo amor de Deus, não é não Vamos lá Mano, não tinha muita coisa Pra falhar, não Só, só ir E rezar Fé que vai De primeira, mano De primeira, mano Que isso, velho De primeira A gente não tem super dano 3 pra colocar Ainda não, tá? Ainda não temos Ô, vou dar uma olhadinha aqui rapidão Antes da gente upar Pera aí Será que não tem super dano 3 aqui, não? Não tem, né? Pô, não temos pra dar um 3, velho Que dó Mas tá suave, vamos lá Me beija, Samel Os caras O meu não vai ser assim Vamos tentar o Donzão já? Não tem nem que falhar também, mano É só ir Fé no pai que o Don sai Ô, aí O Don não tá liberado não, mano Dia 16 Nossa, velho Dia 16 o Don, gente Cara, trolou Mas é muito grande agora, pô Eu tava até feliz Que o Don ia sair rápido e tal Ó Estamos com Não, eu perdi até 29k e 500, velho Tava falando que era hoje, não tava? Pô, eu achei que era hoje, mano Vamos lá, gente É... Ah, que droga, né, velho 30k de UFC tem algum prêmio? 30k? Super dano 3, pô Então a gente vai ter que buscar esse 30k Pra pegar nosso super dano 3, tá? Daí a gente já faz fusão de escudo do barão Velho, der o Don E, pô, dá uns blocos pra caramba, velho Caramba, gente Pô, eu tava esperando mesmo que fosse Ó, 30k ganha super dano 3 Eu tava esperando mesmo que fosse... Que fosse o Don também, mano Que daí... Já aí depois era arma, né, velho? Aí, galerinha Vou dar uma pausa aqui e já voltamos Galerinha, aproveitar que a gente chupou Pô, quem ia te dar a premiação aqui de Pachapel, né? 50 cartas da Fomiga Ih, também DC Eu acho que foi do jogo, pô Acho que foi do jogo Vamos pra aqui... Vamos cruzar rapidinho Quero essa super Mano, vai ter solteio... Vai ter solteio de super depois Agora só... Próximas lives, tá? Já sorteei alguns hoje Alguns ontem É bom que a gente também vai pegando mais super pra vocês, tá bom? Vamos pegar os prêmios ali 50 cartas da Fomiga, mano Sam, não tem coleta Entra na Cronan Vou entrar, vou entrar Deixa eu só coletar ali e vou entrar já A configuração do meu notch É meu PC, velho O notebook meu que eu tenho Eu nem uso mesmo Mas ele é um Intel Core 7 Aqui do PC eu não sei muito bem, não Eu comprei na Pichal Uai, velho Vou dar uma pausa aqui rapidão, peraí Vamos lá, galera Pegar os prêmios aqui, ó Prêmios bons até, tá? Só que poderia vir, tipo Você vai dar um 3 ali, mano Hum, tô zoando Poderia, né? Será que upa a cartinha, pô? 50 cartinhas Vou abrir uns 70 e pouco Acho que upa, pô Falhou tudo? Nossa, mano Que isso? Vamos upar aqui A rainha upa Upamos nível 12 E sobrou pouquinha coisa, tá? Vamos lá É... 29,552 Vamos logar a Cronan e já voltamos Galerinha, logamos a Cronan 35k de FC Vamos ver com quantos vai ficar Olha o tanto de super dano que ele tem, velho Mano, veio 4 missões novas, Douglas Aí, pelo amor de Deus Também tá querendo demais, né? Mano, não tem nem o que falhar Não tem nem o que botar É só tentar, mano Vamos ver se vai tão fácil Quanto... Quanto o meu foi Ah, ele tá sem símbolo De 25%, mano Isso aqui conta muito Eu vou ter que comprar Alguns símbolos ali Sucesso, pô! Preciso nem comprar não, caralho Boa! Vamos ver se é que ele pegou, velho Ó, sem nível 5 Ah, tá suavinho, tá, mano? Tá suavinho, mano Tô gostando do Zupi Porque tá mais fácil, né? Tá demorando tanto pra vir Ó, 37k 319 Vai desgrama Vai Galerinha do YouTube Eu vou fazer um BA aqui rapidão Quando a gente vai na metade pro final A gente já volta aqui pra mostrar o drop, tá? Galera, o Cronan acabou de colocar 55k de cupons Ao vivo na live, mano Então vamos fazer esse BA2 aqui Depois eu vou coletar os prêmios lá E a gente vai ver qual super que a gente vai pegar Imagina eu pegar um super fogo Aí eu coloco na Samy, pô Já volto Vamos lá Galerinha, vou pegar os prêmios aqui de recarga Alô, eu vou lá buscar os outros prêmios, tá? Cara Eu acho, cara Se o Cronan ficar assim Irmão Não sei se o Mega consegue aguentar não, tá? Vai ter que ralar um pouquinho, mano Porque o molequinho aqui Tem um dedo nervoso, tá? Tem um dedo nervoso, mano Depois eu coleto o resto dos prêmios Eu quero pegar só por enquanto Os baús de super Que é esse aqui E esse aqui E o de dano Pra ver se vem um dano 4 Mega vai voltar bolado também Vai, mano Vai, tá ligado? Ataque e defesa, mano Porra, esses negócios aqui também é foda, tá? Vamos lá Primeira super Canhão! Ó No baú ruim, tá? Super fogo, super fogo Trovão! Pleura, mano É, boa arma Mas eu queria um Um fogo pra mim, velho Queria um super fogo, mano Ai, velho Mas tá Vamos fazer um fusãozinho aqui Pra ver se Se tá perto do edifício dele Ah, não É o edifício nível 3, né? Esquece, esquece Falta muita coisa É o edifício nível 3, mano Pode chamar ele, ó Já voltamos aí Galera, vai ter dom hoje sim, mano Vai ter dom hoje sim, mano Vai ter dom, velho Então acabar aqui, já vou relogar Pra gente colocar o... Eu vou colocar o dom aqui E vou colocar o dom lá, velho Caralho Vai ter dom, mano Chupa E tem evento de coleta, tá? Sim Boa, Alain Boa Se tivesse trovão Você não errava, né? Acertava, claro Acertava Se trovão É pica Ah, então você quer pica É isso mesmo Ao vivo aqui Ao vivão Tem que passar o NFC aí, Samy Pô, vou passar, viadão Você tá com quanto? Ah, vou passar Esquece Passo não Galera, liberou o dom Então já vamos usar Chama o house lá, Alain, por favor O que você falou? Eu falo da sala Quem tá lá é... Quem? Samy Samy, Samy sou eu, pô Ah, conta Samy Ah, tá Vamos lá Vai se domzinhos Ô, já ia falar que foi de primeira Eu tava quase pulando aqui já Eu falei, ô, primeira Ih, de segunda, pô Domzinho, nove Domzinho, nove Vamos ver o NFC 36 e 400 Mas porque a gente tá com outra arma Vamos trocar a arma rapidão Só pra gente ver o NFC final Pega a coleta 37 e 521 Ah, o dom não aumentou tanto não Mano, acho que não vai pegar Não vai pegar 30k na Samy, mano Será? Tem isso? Acho que não, pô Não, é isso mesmo 37 e 521 Tava aumentando mais Tava aumentando mais, não tava não? Doei tanto esse mês Que o YouTube Prêmio faliu Agora estou vendo anúncio Samy fatal Pelo menos eu assisto ao final Pro Samy ganhar mais E animar E aí galera que não ajuda em Samy Ó, e aí galera que não ajuda em nada Samy Fala pra eles É isso, ó O Ruffles, mano Além dele doar direto, véi Ele assiste o anúncio até o final Pra ajudar a gente Tá vendo aí, ó Segue Segue o que o Ruffles falou Tamo junto demais Ruffito Carinha, vamos lá Opa esse dom agora aqui Será que dá 400 e pouquinho de NFC? Eu queria que desse, mano Só pra gente conseguir Pegar 30k logo Mas não vai Vamos lá Sem falhar nada, pô E vai de primeira Vai de primeira De primeira De primeira Porra, de primeira Que que é isso, pai? Que que é isso? 29,755 Vai, tá bom Não tá ruim não Vamos pra cartinha Pra gente ver depois O quanto que a gente consegue pegar Tem que pegar 30k Pra conseguir liberar mais um Superdron 3 E pegar ali também Mas tamo junto Já voltamos Galera, voltamos aqui Outro dia, mano Vamos dar uma conversada também E vamos tentar upar umas cartinhas aqui A gente tá com 80 e poucas cartinhas Essa aqui eu sei que vai upar Então Cara, isso aqui vai upar E vai sobrar, tá? Vai sobrar uma porradinha de cartinha até Peguei algumas lá Numa missãozinha também Que eu acabei de completar De upar o auxiliar mais nove, né? Cara É o seguinte A gente tá rank 14, véi E a gente tá jogando o tempo inteiro Tentando fazer missão o tempo inteiro E mesmo assim A competitividade tá gigantesca Aqui no servidor Por que que a gente tá pra trás? A gente não comprou o Broco Ou seja Tudo que a gente tem aqui Foi com missão E eu decidi Não precisar comprar Broco Então Tem gente que tá com 3 Orifício, 4 Orifício nível 4 Que a gente vai dar Led no hall daqui a pouco Enquanto a gente não tá Tipo assim Isso pra mim é questão de tempo Tá ligado? Pra mim Daqui a pouco Todo mundo vai tá full Broco Então eu não acho que pra mim No momento Compensa comprar Eu acho que cartinha Compensa pelo fato de que Abre outro slot A cartinha Não para de upar Não tem nível máximo Tipo assim A cartinha dá pra tu Tu ir até não sei quanto Entendeu? Enquanto o Broco Eu acho que já é diferente O Broco eu acho que Uma hora vai ficar full Vai ter aquele tempo De que todo mundo vai ficar igual E etc Vamos lá 29k 782 Vamos pro hall Ó Vamos pro top 8 Que é a primeira página do hall Que a gente quer O que esse moleque tem Diferente de mim? Ó os orifícios Tá vendo? Full Orifício nível 2 Da onde esse infeliz conseguiu? Só Deus sabe Salvatore Full Orifício nível 2 Não, tá com 3 orifícios nível 2 E um super fogo intenso Tá ligado? Vamos vir aqui Vamos ver um pouco O avatar ainda Tá com fogo intenso E praticamente full Orifício nível 2 Isso faz muita diferença Muita diferença Princes Fogo intenso E um orifício Tá igual a mim Mas tá com fogo intenso Entendeu? Eu com fogo intenso Eu pegaria 1k a mais Ou seja Passaria Prince Mais muito Tá ligado? A menina Tá na nossa frente Super quebra Mas tá com 3 orifícios nível 2 Tá ligado? E mesmo assim A gente já passou ela no UFC Então tipo assim A diferença realmente no momento É o orifício Tá ligado? Então o que eu vou ter que fazer? Já que nosso orifício Não vai estar Opando assim tão rápido Eu vou tentar focar o máximo Em composição Mano Porque nossa composição Ela ainda tem muito Muito Pra colocar mais 50 Tá ligado? Tem tipo assim Faltar bastante E é outra coisa Que dá muito UFC Deixa eu parar Nossa prática aqui rapidão Deixa eu ver como é que a gente Está de prática Cara eu vou parar Vou parar Essa agilidade logo Já tá quase upando mesmo Dá pra upar 2 níveis Ai Botei aqui Vai 3 níveis Vai Beleza Quase 20 Cara 29 870 Mas falta muito pouco Pra gente pegar aquela missão de 30k E daí a gente vai colocar Um super dano 3 ali Aí vai ficar um pouco mais forte também É isso que eu tava esperando Mas a gente acabou não conseguindo fazer Cara Dei muita sorte no up De primeiro chapéu De primeiro dom E sobramos 35 pedras Cara E vai ser aquilo Eu não vou gastar medalha Porque se der tudo certo Mesmo como é que tá sendo Eu vou acabar Gastando medalha com XP Mano Porque quando liberar nível 30 A gente dá uma disparada Entendeu? E eu gosto muito de estar no nível alto Porque o nível alto Também significa life alto E significa mais práticas no dia Então eu acho que vale a pena Beleza? Ficamos por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão aqui Tamo junto demais É nóis Tchau Tchau Tchau